Bom beleza, morcegos e morcega da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos, galera, a mais um rolezinho. E galera, já que a gente tá tendo três rolezinhos durante a semana, eu tô pensando em fazer umas modificações, tá? De tentar trazer os rolezinhos mais variados pra vocês. Então, todo sábado, eu vou tentar trazer pra vocês rolezinho em sessão pública. O rolezinho a gente vai atrás de polícia, mas a sessão pública, obviamente, vai ser diferente. Nós vamos atrás de players. Então vai ser tipo um rolezinho meio mercenário, entendeu? Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Se você gostou da ideia, deixa o teu like. Vamos lá, galera. 20 mil likes, no mínimo, por favor, nos rolezinhos de sábado em sessões públicas, tá? A galera que tá no meu a pé é tudo do nosso comando. E vamos lá, graças à nossa patrocinadora, que é a Top Buzz. Então, a Top Buzz é um aplicativo de vídeos engraçados, pegadinhas, curiosidades, momentos, tipo, capturados em momento exato, entendeu? E é muito bom pra você assistir com a sua família, com seus amigos. O link tá na descrição. O aplicativo é de graça. Muita gente tá baixando e tá achando muito legal. Eu mesmo, antes de dormir, sempre começo a assistir o Top Buzz. Eu fico uns 40 minutos assistindo ali sozinho. É muito legal, muito divertido. E, cara, é de graça. Você pode assistir os vídeos lá sem fazer login, mas caso você queira fazer login, é muito simples. Você pode fazer através do seu próprio Facebook e Twitter. Tá beleza, galera? Link na descrição. Valeu, Top Buzz. Vamos lá, galera. Depois de baixar o Top Buzz, vamos lá, galera. E olha os meus seguranças aqui. O Sandro e o Darkness é a mesma segurança. Galera, não sai não. Pera aí. Calma, 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 calma. Estão muito apressados. Vamos sair todo mundo junto, ó. A fileirinha que é a melhor, a melhor parte, ó lá. Tá, faltou... Ei, ei, ei. Faltou a gente descer comigo. Ó lá, beleza. Siga o mestre agora, ó lá. Beleza, galera? Ó, o pessoal aqui já tá pegando... Sei lá, esse aqui não é o Lagarta, não. Esse aqui é outro que eu esqueci o nome. Tá, meu APC. Cadê meu APC? Aí, meu APCzinho tá aqui, ó. Vem cá. Galera. Boa. Meu Deus, já começou as... Não, não, não. O Game, Game Star. Vai lá no céu, véi. Aí... Alguém vai com o Game Star também? Bom, galera. Acho que aqui já tem player no meu. Bora, vamos, vamos. Vamos atrás de algum player aqui, ó. É... Eu vou marcar um player e a gente vai, hein, mano. Eu tô achando que... Ahn... Nham, 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 nham. Ó, tem um com caveirinha bem aqui, ó. O Tarcísio. Vamos atrás do Tarcísio, galera. Vamos, ele tava perto da praia. Acelerou. É um rolezinho... Nossa Senhora! É um rolezinho realmente... Mercenário, véi, esse bagulho. Igualzinho. Vamos lá. Cê tá doido, menino. Bom que tem a polícia junto também, né? Chamaram a polícia, mas tá beleza. Assim é bom também. Vamos. Lembrando que eu coloquei aqui só pra comandos e amigos me ouvir. Então quem tá na seção pública não está me ouvindo. Calma aí. Calma aí, Johnny. Ô, Tarcísio. Pera aí, mano. Deixa eu chegar aí, mano. Vamos lá, galera. Vamos nessa aqui, ó. Vou passar por cima, porque o GameStage acabou sendo prematuro demais e matou o cara antes de eu chegar, entendeu? Aí vocês não viram. O pessoal tem que esperar a gente aqui, poxa. Vamos lá. Vamos atrás daqui. Bom, galera, eu marquei um aqui e agora não vou falar mais em qual player que eu vou, não. Porque senão pode acabar tendo outra pessoa e, sinceramente, a vontade é dar aquele ban. Entendeu? Na verdade. Mas vamos atrás de outro e a galera vai seguindo aqui. Galera, me segue aqui, time. Bom, galera, estamos chegando na esquerdinha aqui, ó. Na esquerdinha. Vamos lá. Temos player lá na frente. Acho que eles estão de carro. O problema com a da PC é que ele é um pouquinho lento. Mas estamos chegando. Prepara pra atirar, moleque. Prepara os caras aí, ó. Prepara pra atirar. Boa, mano. Boa. Ô, mano, olha a carcaça do carro, velho. Olha a carcaça. Minha nossa. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver outro. Aí, tá lá. Nasceu lá atrás. Nasceu lá atrás. Vamos. Vamos todo mundo ali. Aproveita que ele tá de tapézão. Mano, o que você faria, galera, se você encontrasse tantos players assim? Ó, boa, moleque. Boa. Estoura, estoura ele, mano. Estoura ele. Mano, o bicho não morre. Aê, galera. Voou. Minha nossa, mano. Ó, tem outro fugindo ali, ó. O outro tá fugindo pela direita ali, ó. Ó lá. 18. Na nossa frente ali, 18. Aqui, ó. O cara tava descendo de paraquedas, velho. Minha nossa, mano. Ai. Ai, Zezinho. Virou pro mesmo lado que eu virei. Tá, galera. Vamos descer aqui, ó. Segue aqui, segue aqui. Tá todo mundo comigo? Vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Ó o amarelinho aqui, ó. Amarelinho aqui, ó. Minha nossa, mano. Tá super bugado. Ai, ai, ai. O cara tava me atirando na gente aqui, mano. Gente, mata o cara, velho. Mano, mais uma aqui e já era, velho. Meu APC vai pro belelé, ó. Aí eu vou com outra pessoa aqui. Galera, vamos reto aqui, ó. Esse rolezinho aqui, mano. Você tá louco. Mano, só tava fumaceira, velho. Ó. Ai, ai. Ah! Matou nóis, velho. Galera, pega o rock aí, mano. Pega o rock, pega o rock. Ou, na verdade, alguém me pega aqui, por favor. Alguém que tá... Eu quero atirar com os carros de vocês. Por favor. Boa! Valeu! Ai, polícia! Nossa, por isso que a gente atira na polícia, mano. Ô, ô. Ih, o cara me atropelou. Você tá me atropelando, mano. Sai de cima, velho. Nossa. Arrancou metade da minha vida, velho. Ô, ô, ô. Segura aí, mano. Ô, boneco retardado. Sobe. Boa. Vamos. Tá leve. Taca le pau, vai. Taca le pau. Mano, olha aquele mapa, velho. Tão de negro. Olha essa treta. Terceira Guerra Mundial, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai tudo pro Los Santos Custom lá. A treta vai ser lá, mano. Pô, pode entrar. Pode entrar, vai. Ai. Opa. O bicho caiu bonito, mano. Valeu, Johnny. Valeu. Deixa eu ver. Ali, tá lá na frente. Vai, vai, vai. Vai no player, vai no player. Ele deu a volta, deu a volta. Vou atirar geral, mano. Olha lá, eu vi a sombra dele de RPG ali, ó. Tá lá em cima. Ah, o Johnny tá matando ele toda hora, mano. Aí fica difícil de ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, 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 ô. O que é isso, mano? O bicho não morre. Eu matei, foi o Johnny. Eu achei que era o player. Era o Johnny. Mano. Que coisa, que burro. Deu zero pra ele. Vai, tá. Deixa eu passar aqui. Galera, agora vamos a pé. Todo mundo a pé, vai. Vamos todo mundo a pé. Eita. O que é isso, mano? Essa moto me trollou. Vamos, vamos. Todo mundo a pézão. O outro, o Gamistar passando fogão aqui na minha frente. Olha lá. GG. É, Gamistar. Tá roubando meus flags e tudo, essa miséria. Caramba. Vamos lá. Cadê? É, dá cobertura contra a polícia aí, time. Vamos. Ó, o cara lá, tá do outro lado. O time, tá do outro lado, tá do outro lado. Ele tá passando. Nossa, mano. Olha o tanto de polícia aqui em volta. Ele já morreu sozinho ali. Mano, cadê o cara? Cadê o cara? Ai, eu pulei. Nossa. Aí eu dei rato. Mano, essas explosões, irmão. O negócio tá louco. Vai, 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 vai. Os caras vão com o RPG que não tá nem aí, mano. Tá bom. Galera, vamos pra outro player agora. Vai, vou chamar o meu carro aqui. Ah, beleza, beleza. Eu vou com... Eu vou com... Eu vou com você aqui. Não, é que você me entrou no lugar que eu ia entrar. Para o carro, para o carro. Para o carro. Não, para o carro. Pronto, pronto, pronto. Vou entrar nesse aqui. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Eu vou morrer. Boa. Vai. Bora, vamos. Tá, vou marcar o último aqui de hoje, galera. Vamos marcar... Deixa eu ver. Pronto, marquei. Vai. Pode ir. Quem tá pilotando isso aqui? Os oiter? Ou o deco? Não sei. Segue os oiter, galera. Segue os oiter. Tá calepando esse carinha, os oiter. Tá calepando. Boa, oiter. Você já viu a vítima, né? Tá ali. Tá ali pra ali, ó. Ih, não. Agora tá aqui, ó. Meu Deus, menino para quieto, esse cara. Tá ali, ó. Tá ali, eu tô vendo. Eu tô vendo. Quer dizer, eu tô vendo o mapa. Vai mais um pouquinho pro cara esquerdo ali, pra eu ver. Desce, desce pela esquerda aí. Desce pela esquerda. Para, 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 para o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Eu tô vendo ele. Olha lá. Vai, não pegou. Vai, vai, time. Vai, time. É aquele lá. Vai. Vambora. O Danilo já pegou ele ali. Meu Deus, o Danilo foi pra outro... Eu tava lá embaixo já. Vai, nasceu. Nasceu. Vai. Vamos pra atropelar. Atropelation. Nossa senhora. Meu Deus. Cara, eu não tô conseguindo acertar, velho. Para esse carro, zoita. Vamos lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Vai nascer aonde agora? Tadinho, mano. Muita sacanagem. Nasceu. Não tô vendo. Atropelar a polícia. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um cara novo aqui. Passou voando com a moto. Caramba, não tô acertando nada. O Zoiter tá andando no vento louco aqui, mano. Meu Deus, tem outro player aqui. Ai, minha nossa. Pronto. Resolvi. Ó, vamos pegar o motoqueiro ali, ô Zoiter. Arruma direitinho aí, ó. O carro ali, ó. A moto tá passando por aqui, ó. Minha nossa. Cadê? Vai reto, vai reto. Vai arrumar. Esse salto aqui é o quê? Ah, é ele, mano. Da moto. Tá bom. Ó, tá lá na frente. Tá lá na frente. A moto caiu, parece. Spencou. Ó o sato aqui, ó. O da motoca. Ele quer atirar lá, gente. Mas não vai atirar, não. Mano, eu não consigo matar ninguém. Ah, mas eu tô ficando chateado com esse negócio. Como assim ele não morre? Ah, não. Pera aí, Zoiter. Tô atirando nele. Meu Deus. Ó lá. Ele não morre, velho. Ele é infinito. Cadê ele? Caraca, velho. O cara tá de hack, mano. Não morre. Meu Deus. Só... Só... Ai, ai. Agora a polícia matou. Bom, galera. Então é isso. Vamos finalizar nosso rolezinho contra... Contra não, na verdade. Em sessão pública, né? Com os players aleatórios aqui na sessão. É claro que a primeira vez que a gente fez, a galera não tava muito preparada, assim. Mas o ideal é a gente atacar junto e andar junto, né? O problema é que por mais de uma vez aconteceu de, tipo, eu falar o player ou então a gente tá num... O player tá distante e aí aparece o nosso do comando lá e já mata e vocês acabam não vendo como a pessoa fez, né? É porque a primeira kill que é o mais legal. Porque depois o cara tá de a pé, né, velho? Então assim, a gente vai preparar isso de uma maneira mais organizada e tudo mais, tá? E o Sato tá aqui no chat, mano. Ele tá falando assim, vai parar não? Tadinho, para aí, gente. Chega, acabou. Valeu, galera. Forte abraço, tome junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. E até amanhã com pegadinha. Até nós e fui! Valeu!